Fala galera, bom, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, como o Padovan me pediu muito pra mim gravar essa bodega, eu tô gravando, eu tô bêbado igual um gambá, então meu... Opa, já deu merda, já deu ruim, já deu ruim, opa, opa, eu tô bêbado igual um gambá, já bêbado pra caralho, e aí o Padovan pediu pra gente gravar, nós vamos gravar, só porque ele pediu, eu só vi o trovão procurando ali, pro, é pro, tem tempo pra caralho, é aquele que a galera só escuta a voz dele, né, tipo, ele não gravou a ordem da gente não, lógico que eu tô gravando o seu, não, 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 grava não. Não, Teca, não grava, velho. Ah, não, não grava, calma, acho que eu deu um vejo esquerdo. Eu te reconheci, Teca, você é muito famoso. Ah, sim, claro, tô até preocupado com isso, nossa. Eu acho. Velho, tem alguém morrendo, alguém aí, alguém tá com um tubo entubado, tá? É sério, velho, na boa, mano, tem alguém entubado aí, eu acho, velho. Ele não vai botar cirurgia no canal, velho, nem fudei, né, velho. Não, mas que ele tá tomando um pau no vídeo, velho. Caralho, velho, sério. Não vem ver teu logo pra mim, não. Ô, o cara tá assim. Porra, mano. E olha quem tava hoje no microfone, mano. O cara, o cara tá, né, enfim, deixa pra lá. Ô, velho, não tem aqui não, velho. Isso aqui não vai dar certo, mano. Não, oh, né. Ô, ô, Henrique, você é muito pessimista. Sempre tem um licinho, velho. Aí, tem essa porra desse outro, velho, não tem como. Cheguei, cheguei. Na verdade, eu tenho um licinho, velho. Isso. Ah, não, mano. Olha, eu vou muito, velho. Ah, mas esse licinho tá um saco. Cheguei. Juhu. Ah, mano. Primeiro nome que eu vejo que você dá, mano. Não. Puta que pariu. Esse negócio de dar, você tá falando o cara errado, velho. Aí, olha esse sloguinho, mano. Ah, eu saí já, hein. Cai, ô. O... Henrique. Não. É o Hélio. O quê? É o Hélio. Onde? Ó, aqui. Roncano. Nossa. Sério mesmo? É? O cara é uma montadeira de filha da puta. O quê? O cara parece o caçadinho com a passiva do W, mano. Eu falei tinha um cara roncando aí, velho. Não foi sacanagem minha, mano. Mas eu falei que era, mano. Vai filho, vai filho. Não, não morre não, caralho. Olha. Ai, caralho. Ó. Olha o tamanho desse Laoi. Morreu. O tamanho desse Laoi, velho. Tá louco, velho. Que chato da Laoi. Vai matar o Mailo e foi T1 e T2, velho. Cê tá louco. Ai, ai, meu velho. Velho, e o ronco continua, velho. Tá foda, hein. O cara... Puta que pariu, mano. Na porra, velho. Mano, põe esse vídeo no YouTube. Ai, caralho. Agora, eu vou brilhar. Olha o triple kill. Opa. Olha como vai. Opa, opa. Morreu o Pendlauer. Triple kill. Caralho. Porra. Nunca critiquei. Falei o quê? Que que eu falei? Olha o triple kill. Eu falei, porra. Só apertei a cabeça no teclado e tá gravado. O que que vocês acham? Eu falei o quê? É triple kill, caceta. Porra. Olha lá, olha lá. Outro triple kill. Ai, caralho. Não vou, não. Ai, não. Ai, não. E o todo não dá pra ir, velho. Ai, caralho. Sei que eu sou, velho. Eu só consegui recuperar um pouquinho da concentração com a hora do final do jogo, velho. Eu tava sem... Ai, meu Deus do céu. Ai.